Vocês já viram o documentário Babenco? Alguém tem que ouvir o coração e dizer parou que a Bárbara Paz fez em homenagem ao marido dela que ela perdeu em 2016 eles estavam juntos há quase uma década e ela pôde acompanhar as últimas produções do Babenco também funcionando como musa inspiradora dele se envolveram intensamente, não só emocionalmente, mas também artisticamente inevitável ela atriz e ele cineasta e ele com ficha corrida filmografia exemplar, se você não conhece o trabalho do Hector Babenco começa pelo Pichote mas dá para todos os filmes do cara são muito foda e o documentário vai ser exibido gratuitamente entre sexta e sábado em comemoração aos 51 anos do MIS, o Museu da Imagem de Som aqui de São Paulo que a partir de amanhã quinta-feira libera aí as inscrições para quem quer assistir a esse documentário que vai ter uma conversa depois com a própria diretora Bárbara Paz no sábado às seis da tarde lá nos canais do MIS eu vou deixar na descrição do vídeo aí o link para fazer a inscrição tomara que você consiga assistir o documentário é lindo lindo, maravilhoso maravilhoso tem uma hora e quinze curtinho o Babenco até brinca uma hora tem muita cena dos dois ali juntos e o Babenco que sofre de câncer desde os anos 90 já vinha lidando com essa ideia da morte iminente há um bom tempo ele fala isso logo no começo do filme tem uma primeira fala que já se refere a isso muita gente fala assim ah cara você foi hospitalizado mas você vai sair você vai voltar e o último filme dele meu amigo Hindu fala sobre um cineasta que descobre que tem câncer como é que ele lida com isso é um filme que tem a participação da própria Bárbara Paz uma cena maravilhosa que está inclusive no filme no documentário dela é uma espécie de último encontro artístico dos dois cena maravilhosa e e ele tinha essa preocupação uma vez que eu já fiz um filme sobre o que eu estou passando justamente esse último filme dele se não me engano é de 2010 ele queria um filme sobre a morte dele sobre a passagem dele e vai ali conversando com a Bárbara tudo sendo filmado e aí ele comenta num dado momento fala assim cara você está filmando tanta coisa que você vai fazer uma série você não vai fazer um filme não dá para tirar um longa com a quantidade de coisas que você está que você está registrando assim momentos muito íntimos do casal assim muitas cenas são feitas no hospital inclusive com o Babenco já internado é um documentário muito emotivo por motivos óbvios passa longe de ser uma coisa oficial na própria medida o Babenco também é mostrado como ele também era chato na hora de dirigir como ele tinha as suas exigências ali como ele era firme ao mesmo tempo não necessariamente uma pessoa fácil de lidar pelo menos no que diz respeito na hora que estava fazendo os filmes também tem outros momentos ótimos que ele está se divertindo enfim e o filme conta com várias cenas de vários filmes saca isso e as cenas são colocadas logo no começo do filme tem uma sequência de cenas bem rápidas assim que são enfileiradas uma atrás da outra entre diferentes filmes claro que se você tem a bagagem da filmografia do Babenco ajuda muito na hora que você revê as cenas vê cenas de filmes diferentes contrastadas você entende essa coisa tipo ah tá qual que é a linguagem que ele usava quais eram as referências visuais que ele mais fazia assinatura visual enfim uma série de coisas que quem curte cinema consegue perceber a partir disso assim se você tem a referência dos filmes originais o filme ainda ganha uma profundidade maior é isso um filme maravilhoso lindo 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 vale ver e rever reassistir inclusive tem um outro efeito ganha uma outra uma outra dimensão porque você já sabe como o filme termina inevitavelmente você já sabe né mas tem toda uma uma o ato de revisitar uma obra já falei disso aqui algumas vezes ele tem uma nos coloca numa condição que uma vez que a gente já sabe o que vai acontecer a gente consegue perceber melhor como o autor foi colocando aquilo como ele foi enfileirando encadeando determinadas cenas músicas situações e descrições dependendo da obra que ele está fazendo se é um livro se é um filme se é um disco para fazer chegar aquele resultado final e o filme vai ficar quem conseguir se inscrever consegue assistir o filme inclusive mais de uma vez entre as nove da noite de sexta-feira e as nove da noite do domingo então fica aí essa minha dica para assistir esse filmaço filmaço assim tipo pô Bárbara você já fez esse filme foda quero ver os próximos aí né não sei como é que ela está se ela está preparando alguma coisa mas inclusive vai ter esse bate-papo lá no MIS que também tem as discussões que precisam ser feitas no site e ela provavelmente vai falar não só sobre o filme só mais outras coisas que ela também está fazendo aí principalmente nessa época de pandemia o filme foi lançado o filme de 2019 né mas conseguiu conseguiu chegar aos cinemas mas infelizmente né depois da pandemia ele teve a sua carreira meio que encurtada embora tenha ganho vários prêmios em vários festivais merecidos lindaço tira aí uma hora e quinze para você ver esse filme aí que uma uma declaração de amor a um cineasta a uma pessoa e ao cinema filme tocante vale muito a pena eu sou o Alexandre Matias e esse é o Clim Matias todo dia eu estou aqui no meu canal no Youtube dando dicas do que fazer nessa época tétrica que estamos atravessando desde março do ano passado também comentando esse mesmo período hoje não tem CPI da Covid na verdade tem mas reunião secreta já teve aí o anúncio tá beleza é isso aí que a gente vai ter o Humberto Costa senador lá do do Pernambuco conseguiu ainda dar uma cutucada boa no Bolsonaro chamou o Bolsonaro de moleque mandou ele parar de molecagem é isso aí muita gente sentindo cheiro de pizza na CPI mas a CPI tá cada vez mais tornando um assunto popular entre as pessoas no geral e as revelações que estão saindo de lá ontem teve a capitã Cloroquina mentindo copiosamente mais uma vez espetáculo bolsonarista de mediocridade e de ficar firme ali em cima das bobagens que eles acreditam alguns deles até acreditam nessas merdas prazados brasileiros que estão morrendo aos milhares diariamente já ultrapassamos a marca dos 450 mil mortos infelizmente triste legado dessa época além de todas as merdas que estão acontecendo em todas as instâncias do governo federal e em outras instâncias também por outros motivos mas também carregado mesmo essa bile que acaba governando as ações de todo esse povo recalcado mas eu acho que tem uma coisa aí de desnudar e mostrar de forma bem clara que merda esses caras estão fazendo com o país e como eles são responsáveis pelos 450 mil mortos infelizmente a gente vai ter mais do que isso porque enquanto o cara ainda for presidente com mais que as pessoas já estejam sendo vacinadas é muito pouco proporcionalmente o cara na presidência ele inclusive reforça a ideia de que vacinação é é outra coisa por mais que ele esteja falando querendo dizer que ele agora ele é a favor da vacinação mas é um cara que já falou que ninguém tem que se vacinar que é o conceito contrário a ideia de vacinação pública e continua saindo por aí sem máscara não sei quando ele viaja para o exterior ele foi para o Equador chegou no Equador botou a máscara bonitinho porque tem que estar no país dos outros ele tem que baixar a cabeça aqui no Brasil ele não só não usa máscara como aglomera as pessoas o tempo todo também nessa tentativa de dizer que ele ainda tem alguma popularidade autoestima muito muito baixa e ao mesmo tempo sentindo aí na pele o que já está rolando com a CPI reforço aí que não foi uma CPI que derrubou o Collor mas foi a partir da CPI do PC Farias que as pessoas começaram a entender que tipo de gente estava no Palácio do Planalto há 30 anos que a imagem do Collor ficou completamente desgastada a ponto de conseguir derrubar o cara e agora dia 29 tem protesto mais um protesto na rua contra o Bolsonaro mais um outros virão se você está chegando aqui pela primeira vez assina o canal e aperta o sininho todo dia tem dois vídeos aqui no meu canal sempre o Climatias como eu falei aqui é um programa diário e um segundo vídeo todo dia também anuncio qual foi o vídeo que eu abri no dia anterior e qual o vídeo que eu vou abrir no dia em que eu estou falando sobre esse Climatias nesse Climatias melhor dizendo também estou no apoia-se apoia.se barra trabalho sujo link está na descrição do vídeo clica aí para colaborar financeiramente com o meu trabalho agradeço a todos que já estão colaborando e recebem nos fins de semana uma newsletter com a programação do meu canal nos próximos dias todos esses programas que eu abro durante a semana além do Climatias já estão disponíveis para quem colabora com o meu apoia-se estou pensando em algumas mudanças no apoia-se e boas notícias aí no campo etéreo estou sentindo boas vibrações o sol está abrindo melhor enfim então essas coisas tem uma conjuntura que de alguma forma eu acabo detectando não sei porquê não sei o que não me pergunte mas o fato é que eu sinto que já percebi aí boas notícias no horizonte boas novidades a seguir já fez a sua declaração do imposto de renda tem que resolver isso logo está terminando aí essa última semana e ontem foi dia de Bom Saber meu programa semanal de entrevistas entrevistei a querida Inti Queiroz e a gente falou muito sobre política pública cultural como fim do Ministério da Cultura e toda essa perseguição aos artistas pós-golpe que derrubou a Dilma acabou não só deteriorando completamente a política cultural brasileira como fazendo com que os artistas se reunissem cada vez mais para justamente cobrar posições em relação a isso a gente teve notícia outro dia que o secretário de Cultura aquele cara da Malhação Mários Frias o cara que descobriu completamente o talento que ele fica assediando moralmente as pessoas nas reuniões gritando no ministério e andando com um revólver na cintura como dizem energia de pinto pequeno para que isso para intimidar essa que é a raiz dessa merda dessa seita que está tomando conta da cabeça de boa parte dos brasileiros hoje em dia mas já foi pior está melhorando o problema que a gente está em um verdeiro tão grande que é muito difícil a gente acabar conseguindo ver as possíveis melhores mas atente aos sinais tem novidades acontecendo e aí com a INTE a gente também fala sobre o Sistema Nacional de Cultura uma espécie de SUS da cultura que foi criado ainda no começo da década passada e finalmente está sendo colocado em prática agora apesar de tudo isso a gente fala bastante de Lealdir Blanc e também de um projeto que já rola aqui em São Paulo há um bom tempo que é a SP Cidade da Música que tenta provar que a música está muito presente em São Paulo a ponto de ser uma coisa que tem uma atenção específica vinda do poder público a entrevista foi ao ar ontem às nove já está no meu canal se você assinou o canal apertou o sininho e recebeu a notificação se não faça isso agora porque hoje é dia de O Brasil é Isso o programa que eu inventei para falar sobre identidade cultural brasileira as transformações que estão acontecendo as transformações que sempre aconteceram o que é o Brasil e o meu convidado de hoje é o grande Bruno Maron que muitos devem conhecer pelo Dinâmica de Bruto que é o trabalho que ele faz em quadrinhos genial muito foda o Bruno da linha ali inclusive brólia do Ricardo Coimbra a mesma geração do Ricardo Coimbra que eu já entrevistei aqui no Bom Saber e como o Ricardo que também é um ótimo comentarista do que está acontecendo no Brasil um cara que se deleita com as demonstrações de de ridículo que a elite brasileira gosta de fazer e a classe média enfim todo cada quadrinho de Dinâmica de Bruto é um tapa na cara da gente assim não importa qual camada social étnica enfim de classe que você pertence o cara consegue ser bem preciso e o papo claro que a gente falando com um cara que trabalha com humor o papo é muito engraçado o Marão é um figuraço já conhecia ele das redes sociais mas nunca tinha conversado com ele o papo foi embora fala de uns conceitos bem interessantes e tenta entender o que está acontecendo com o Brasil principalmente nesse momento que a gente está atravessando não só desde o ano passado mas desde que começou os ventos começaram a soprar para a direita infelizmente estamos nessa época tétrica mas há de passar certo? então é isso assim encerro mais o Climatias e até amanhã